Música Acabou, acabou, acabou a novela da RGA Até que enfim, a Assembleia aprovou por 13 votos favoráveis contra 9 contrários O projeto substitutivo número 2 enviado pelo Palácio Paiaguás em relação à RGA A sessão começou tumultuada, hino nacional, bate-boca, a galeria inflamada Em determinado momento, mais uma vez, um parlamentar entrou em conflito aqui com os servidores O deputado Niniu chegou a chamar os servidores e mandou-lhes calarem a boca Os policiais, os policiais, os policiais, os policiais, os policiais Isso aqui é uma casa de lei, isso aqui é uma casa de lei E aqui tem que ter respeito, como sempre quiser, por todos os servidores do Estado Eu peço o dinheiro, que é oferecido a segurança e para a retirada do planeta Para que possamos fazer o nosso trabalho Votar, como sempre votamos, quando foi a votar favorável também aos servidores do Estado A polícia foi acionada, chegou a subir aqui na galeria Mas a votação seguiu seu rumo e o governo saiu vitorioso aqui Nós conversamos com o deputado da base governista e deputado da oposição E cada um fizeram uma avaliação dessa votação histórica aqui, quarta-feira, com relação à RGA A avaliação do FASC não era esperada, infelizmente nós da base do funcionista Tentamos levar o máximo possível para que fosse o entendimento entre o governo e os servidores Mas infelizmente o governo com a sua turbulência não cedeu E acabou a base governista ganhando a eleição Agora não adianta o governo ganhar e não levar Porque a minha preocupação é com o Estado O governo está preocupado com o erro dele de não ceder os servidores E a minha preocupação é com o Estado O servidor hoje não vai entrar Se o servidor não voltar a trabalhar ou voltar a trabalhar com uma greve branca O Estado não ganha mais 30, 40 dias Não vai, sim, não se vai quebrar o Estado A mesma Assembleia que no passado votou muitos, muitos aumentos Todos os aumentos A Assembleia votou agora esse reajuste de 7 contra 30 Que foi abaixo de 11 E isso com certeza tornou, foi despontente com o servidor O servidor não ficou contente Mas, como já disse, já votaram favorável e agora não votaram favorável Agora, se vai haver greve ou não Aí agora o sindicato vai ser assim, né? Fazer essa decisão Deputado, de uma forma o Paiaguas trouxe o desgaste para a casa, né? Até que... Não, alguns deputados falam até que não deveriam ter que ir para a casa, para que o SAC tivesse que envolver lá Qual que é a visão do seu povo? Eu acho que os poderes são autônomo Você, o Estado tem essa prerrogativa de mandar a mensagem e a Assembleia de votar Votar quando quiser, da forma que quiser Apresentar outros projetos, melhorar a mensagem como aconteceu nesse caso Então, em alguns momentos há o desgaste sim Mas você não pode pautar a sua atuação parlamentar por desgaste ou por homenagem Você tem que pautar a atuação parlamentar pela sua consciência e pelo que você acredita que você está fazendo Isso é a precentagem da Câmara presente que não cumprem leis, que não cumprem leis, ou seja, são deputados da ilegalidade, juntamente com o governo ilegal, ratificaram a proposta elevada para as nossas assembleias, e a proposta que a gente tem hoje nas bases é que a greve continua. A greve continua!